Calça modeladora 02 aqui da CH Jeans. Olha só, é um jean super confortável com cos alto, com esse cos aqui mais larguinho, pra comprimir a região abdominal, dando aquele efeito de pintura mais fina e modeladinha. É um jean super tecnológico que ele não laceia. Ele vai esticar e ele sempre volta pra dar aquele muito conforto que a gente tanto precisa. É um jean zip elástico que ele estica e retorna, tá? Pega sempre aqui na CH Jeans o tamanho que você já usa, vai ficar perfeito pra você. E esse jean também conta com a tecnologia que modela todo o bumbum quando você veste, te deixando mais confiante e aumentando a sua autoestima, tá? É um jean super confortável e tecnológico que modela o bumbum. E também a CH Jeans já é referência em jeans modelador há mais de 15 anos. Enviamos para todo e qualquer lugar do Brasil e tudo chega com massa segurança no seu endereço. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri